Nós abrimos essa edição com a informação de que o deputado, deputados e deputadas da LESP movimentaram a sessão plenária desta segunda-feira com discussão de diversos temas de interesse da população. A deputada Alessi Brandão do PSOL comentou sobre, perdão, Alessi Brandão do PCdoB comentou sobre o atual sistema de cotas nas universidades do Estado de São Paulo. Sobre esse assunto, é sempre importante a gente lembrar como chegamos aqui. A história é uma coisa que não podemos esquecer. A mestra Sueli Carneiro explica que a luta travada por décadas para que a identidade negra do povo brasileiro fosse reconhecida foi uma luta muito árdua. Muitas lideranças e mentes se sacrificaram por isso. E a população negra brasileira é composta por pretos e pardos, e é por isso que somos considerados a maioria da população brasileira. Nesse sentido, não há justificativa para que pessoas pardas tenham que ficar recorrendo para terem um direito garantido. Por outro lado, precisamos sempre reforçar o seguinte. O sistema de cotas tem possibilitado que pessoas negras acessem a universidade. E esse mesmo sistema tem reduzido o número de fraudes, e a gente sabe que isso tem incomodado muita gente. Muitas das pessoas que só apontam os erros não fazem muita questão de enaltecer os ganhos dessa política pública, que são infinitamente maiores, não só para quem estuda, mas para avançarmos enquanto país diverso, inclusive antirracista e democrático. A gente sabe que há problemas, que as análises das bancas também possuem componentes subjetivos, mas precisamos garantir que pessoas negras, ou seja, pretas e pardas, acertem o curso superior, sobretudo em áreas historicamente destinadas a grupos privilegiados, como a medicina, por exemplo. O deputado estadual Conte Lopes, do PL, usou também a bancada do plenário da Alespe para falar sobre as câmeras dos policiais no estado de São Paulo. O problema da câmera que aconteceu na polícia de São Paulo, na militar, é que ela foi colocada para perseguição aos policiais. Esse é o grande problema. foi colocada para o policial não trabalhar. Felizmente, Tarcísio de Freitas, com o novo comando da polícia na mão de policiais, a coisa está mudando. Tanto é que a população é favorável à ação da polícia militar e civil lá na Baixada. O uso de câmeras nos uniformes dos policiais militares também foi abordado pelo deputado Eduardo Suplicy, na sessão plenária de ontem. O último data folha, que nos jornais de hoje, indicam que, na cidade de São Paulo, 88% da população são a favor das câmeras corporais da polícia militar. O uso de câmeras por policiais em seus uniformes é apoiado por 88% dos moradores da cidade de São Paulo, mostra a pesquisa data folha. Oito em cada dez entrevistados dizem que os equipamentos devem ser usados por todos os agentes, sem exceções, e que a medida contribuiria muito para impedir ações violentas dos maus profissionais. Aqueles que são contrários ao uso do equipamento representam 8% dos entrevistados, e os indiferentes são 3%. A pesquisa ouviu 1.090 pessoas nos dias 7 e 8 de março, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. As câmeras corporais recebem o apoio da maioria dos vários segmentos das sociedades.